E ae, aqui é o Yerak, mais uma vez trazendo uma espécie de bug, eu considero bug pelo menos Dessa vez mostrando como par ao máximo o lockpicking, que basicamente é um arrombamento de portas Pois bem, esse aqui é o Fiendal, ele pode ser adquirido como companion aqui em Riverwood Basicamente você só tem que encontrar ele, faz uma quest pra ele e pronto, ele tá aqui nesse local É bem simples, não precisa explicar tanto isso Chama ele pra ser o seu companion depois de realizar a quest E aqui você vai achar a casa dele, se você não estiver achando aqui, o local dela aqui no mapa detalhado É aqui, certo? Aqui é bem a entrada da aldeia, então você entra e vira pra cá, certo? O que acontece? Eu aconselho você a fazer assim, porque aí ninguém te detecta, fica em modo furtivo E vai dar um lock na porta O que acontece? Quando você entrar lá dentro, assim que você sair Acontece uma ação automática do Fiendal, que ele tranca a porta Pra isso acontecer, você não pode tirar do inventário dele a chave Aqui vocês veem, ó, que tá aberta Cadê o Fiendal? Por algum motivo bizarro, ele bugou lá dentro Vamos entrar e sair de novo Na teoria, era pra ele ter saído com a gente, cadê você? Tá aí dentro? Vambora Agora creio eu que ele vai ter saído, saiu Então agora, a porta tá trancada de novo Pra que isso aconteça, você tem que vir aqui Na verdade, você não tem que fazer nada, né? Você tem que não tirar a chave do inventário dele Que é essa chave aqui, a chave da casa do Fiendal Agora, quanto sobe? Vamos verificar aqui Não, cara, não quero falar com você Sai fora Ah, parece que é isso Tem que ir Ah, erros de gravação aí, caras Ah, basicamente Aqui em lockpicking Eu tô com meia barra, praticamente Vamos ver aqui O bom é que é de nível aprendiz Então mesmo que você não saiba fazer lockpicking Você não goste de fazer lockpicking Ah, é bem fácil Também não upa tanto por causa disso, né? Ah, eu acho que não ativou ainda Vamos esperar entrar dentro da casa Ah? Ah, aumentou uns 10% ali É pouca coisa? É Só que se você quer mestrar lockpicking Esse aqui, até onde eu sei, é o melhor bug do jogo Devem ter outros lugares, na verdade Só que eu não usava tanto bug em Skyrim no PS3, né? Eu tô usando agora pra trazer aqui pro canal Mas eu não curto muito bug Então, bem Se vocês tiverem até dicas aí Mandem aí nos comentários Que eu faço um vídeo, às vezes, que vai ser mais rápido do que isso E por que eu considero um bug? Porque, né? É meio bizarrinho Isso não era pra fazer parte do jogo, né? Abriu a porta uma vez Pra sempre Ou então era pra ele ficar bolado de você tá roubando a porta da casa dele, né? O ideal seria você, na teoria Pedir ele pra abrir com a chave, né? Você tá roubando a porta do cara Na frente dele Então é meio bizarro Então, bem, garas, era só isso aqui nesse vídeo Esse aqui não é um processo tão rápido Assim como outros bugs que eu já mostrei aí Mas pode acabar ajudando alguém, né? Alguém pode ter interesse aqui Então, era só isso nesse vídeo Valeu, falou E até a próxima Tchau 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 Tchau